Prazer de contar também com o professor Paul Dixon, com a Luísa, que antes não estavam, e registro os agradecimentos em nome do grupo de pesquisa Ficção de Machado de Assis, Sistema Poético e Contexto, pelas inscrições de vocês. Realmente é salutar, saber que nós tivemos 29 inscrições, dessas 29, 24 iriam se apresentar, alguns tiveram que desistir, e também está muito bem representada a comunidade acadêmica do Brasil, uma vez que nós temos 13 instituições participantes nesse grupo, e contamos também com a honrosa participação do professor Paul Dixon da Purdue University. Então eu passo a apresentar o meu trabalho e espero respeitar o prazo, caso, ao faltarem uns cinco minutos, a Débora avisa para que eu encerre no tempo devido. Então o meu trabalho versa sobre Kim Casborba, mostrando a relação da teatralidade desse texto, ou seja, como nós encontramos marcas da dramaturgia em Kim Casborba. Então, a gente, quando analisa a produção de Machado de Assis, percebe que até no início de sua produção, até 1860, ele contribuiu com produções variadas, salientando-se artigos, opiniões sobre poesia e teatro, e no período subsequente, a partir de 1860, se destaca em primeiro plano a arte dramática e a poesia. Ambas as formas garantiram o prestígio intelectual a Machado de Assis, que assumiu também o cargo de censor teatral no Conservatório Dramático Brasileiro. A partir de 1870, Machado confere primazia à ficção, e essa primazia permanece nos anos posteriores, o que o qualifica como o mais proeminente escritor brasileiro do século XIX, da literatura do século XIX. Todavia, a produção dos textos ficcionais não excluiu a relação com as peças dramáticas, particularmente por causa dos vínculos que Machado estabelece como crítico. E, além disso, o enfoque, que não excluiu, então, a dramaturgia, ele mostra o posicionamento crítico do escritor em função da sociedade, do contexto social. E ele denuncia, através de sua ficção, o descompasso entre o comportamento dos indivíduos e suas motivações interiores. Sob esse ângulo, o escritor configura a vida social como um espetáculo e assume a concepção filosófica do teatro mundi, metáfora que expõe a falsidade da vida humana, assinalando a tênue fronteira que separa a representação do real em relação à própria realidade. Desculpe, Juraci, tu queres passar os slides? Não. Ah, tá, ok, porque tem, parece que tem. Não. Ok. É, porque tem hora certa para o slide. Ah, ok, desculpe. Tá bom, obrigada, Débora. Então, essa metáfora, que é fulcro, por exemplo, de Dom Casmurro e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, também está presente em Quincas Borba. E é nesse texto, então, que eu vou centrar minha leitura. A narrativa de Quincas Borba, todo mundo sabe, tem como protagonista Rubião, que abandona sua função de professor em Barbacena para dedicar-se aos cuidados de Quincas Borba, rico filósofo de quem se torna herdeiro. Movido pelo desejo de brilhar na corte, Rubião parte para o Rio de Janeiro, onde se apresenta herdeiro da filosofia e dos bens de Quincas Borba, e onde é explorado pelo casal Cristiano Paglia e Sofia, que usam os recursos financeiros do mineiro para conseguir sua própria ascensão social, bem como por interesseiros que o ajudam a dilapidar sua fortuna. Apaixonado por Sofia, que o seduz sem corresponder aos seus desejos, explorado por falsos amigos e incapaz de adaptar-se ao novo contexto, Rubião sofre um processo de degradação que o conduz do delírio à loucura. Supondo ser Napoleão, ele volta à terra natal, Barbacena, e, ao morrer, ergue uma coroa inexistente, consolidando, por meio desse coroamento, a ilusão que o torna imperador dos franceses. Cito. Poucos dias depois, morreu. Não morreu súdito nem vencido. Antes de principiar a agonia que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos um chapéu velho, uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e singiu nada. Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. A fantasia, conjugada à morte, liberta Rubião de suas frustrações, enquanto a descrição da cena, marcada por apelos visuais que lhe conferem efeitos de veracidade, sugere que, apenas por meio do desvario, é possível aos homens superar o conflito humano da divisão entre verdade e aparência. O gesto das mãos vazias de Rubião, que se coroa com o nada, salienta a importância da experiência do ilusório, que aqui é apresentada pelo narrador, não como uma falsidade ou mentira, mas como a libertação de Rubião do conflito que o escravizara, quando assumir o papel de rico proprietário de filósofo, enquanto experimentava a saudade de sua vida escassa, acalcanhada e sem vexame. Consequentemente, a passagem da morte de Rubião contrapõe-se à maioria dos episódios da narrativa, em que a falsidade rege o comportamento das personagens e instala a dualidade de sentidos, referendando as palavras que Erasmo atribui à loucura quando esta afirma ser a vida humana uma comédia, cita, cada qual aparece diferente de si mesmo, cada qual representa o seu papel sempre mascarado, pelo menos enquanto o chefe dos comediantes não o faz descer do palco, para acrescentar que a vida não passa na realidade de uma contínua morte. Assim, se a comédia do mundo exige a sobreposição de disfarces e se tudo não passa de uma sombra e de uma aparência, a morte liberta o homem de sua contingência de ator e lhe confere o direito à verdade ou à eliminação dos disfarces, constituindo o oposto da vida social em que os indivíduos, em nome de sua autoafirmação, negam a própria identidade e omitem seus desejos e convicções. Em Quincas Borba, personagens desenvolvem encenações adaptadas às suas circunstâncias e a representação do contexto ganha contornos de um cenário. Dessa forma, a metáfora do teatro mundi impregna a narrativa e define procedimentos, bem como a cosmovisão com que o narrador analisa as questões humanas e a sociedade de seu tempo. A cosmovisão da vida como um palco e dos indivíduos como atores associa-se aos procedimentos técnicos da composição de Quincas Borba, os quais sublinham a presença de elementos próprios da dramaturgia. Cito. A ostensiva manifestação da instância narrativa, ou seja, do narrador, traços caracterológicos das personagens, a instalação de cenários, os embates entre personagens marcados pelo diálogo, que evocam os recursos da representação dramática. Em Quincas Borba, e ao contrário das autobiografias de Brascubas e de Dom Casmurro, em que a narração se constrói pela voz do protagonista, há a forma mais impressiva e original de um escritor que nos relata quase coloquialmente a história de seus personagens e nos toma individualmente ou em conjunto para examiná-los, analisá-los e apreciá-los com ele. Assim, a declaração do agente da enunciação quando afirma este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as memórias próximas de Brascubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Então, essa declaração atende à intencionalidade do escritor de integrar as duas narrativas, mas igualmente contribui para instituir a identidade do narrador, que ausente da história narrada, é uma voz audível no texto que se revela na transposição das ações, na explicitação dos traços das personagens, em suas apreciações e julgamentos, no contato com o seu destinatário, configurando-se como um todo antropomórfico. consequentemente, essa voz dá forma a uma subjetividade e a narração se efetiva acompanhada dos comentários de um espectador que conduz o leitor nos meandros da história, conforme ocorre na abertura da narrativa, em que, tendo apresentado Rubião e seu deslimbramento por Sofia, o narrador convida seu ouvinte a tomar conhecimento de episódios anteriores. Cito, deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as borlas do chambre nos joelhos e cuidando na bela Sofia. Vem comigo, leitor, vamos vê-lo meses antes à cabeceira de Kim Casborda. O convite ao leitor recria as circunstâncias de uma situação concreta de comunicação e sua inclusão por meio do uso do pronome nós constitui um dos recursos persuasivos que manipulam o leitor e o situam diante de cenas em que personagens se comunicam com o espectador leitor por meio de movimentos e de gestos. Na passagem em que Rubião oferece um almoço aos seus novos amigos Freitos e Carlos Maria, a relação de Rubião com o primeiro se dá por meio de um diálogo alegre e franco. Todavia, ao prosseguir na exposição do almoço, o narrador abandona o diálogo e intensifica a presença do leitor para que ele, situando-se em face de um discurso ficcionalmente presentificado, veja, ouça e julgue. Aí temos aqui, então, a passagem em que o narrador convida o leitor a participar desse almoço e criar suas próprias conclusões a respeito desse convidado que é o Carlos Maria. vejam que ele usa, inclusive, no final, agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê, o verbo ver, que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa. Talvez dois, o de lhe comer o almoço e o de não chamar pascassos. Então, aqui, cabe ao leitor, a partir dessas indicações, conceber essa figura que aí está. O tom coloquial que move a narrativa e a descrição são de detalhes vinculados às sensações visuais fazem-se presentes também na manifestação ostensiva do narrador, que orienta, como já dito, a compreensão do leitor, chama sua atenção para possíveis equívocos, avalia e julga as personagens, seleciona as ações e as comenta. Isso confere ao narrador a função do Raisonner e sublinha a articulação da narrativa com o drama teatral, que é acentuada também pela caracterização das personagens e pela paulatina eliminação entre a realidade textual e a fantasia. Quincas, Borba e Rubião assumem, ao longo da narrativa, diferentes papéis que estabelecem a progressão de suas ações e definem semelhanças entre eles. Quincas Borba, o menino, faz o papel de imperador. O jovem promissor dá lugar ao mendigo. O mendigo se transforma em herdeiro. O herdeiro torna-se filósofo e o filósofo expressa a sabedoria de um lobo. Rubião, por sua vez, passa de professor a enfermeiro, desce a sentinela de um cão, a capitalista e a filósofo. Posteriormente, sonha ser um marquês, depois, supõe ser Napoleão I e, finalmente, Luiz Napoleão, ilusão a que a loucura e a morte conferem uma máscara definitiva. portanto, ao final de seu périto, Rubião assemelha-se aqui em Casborba, transfigurando-se igualmente em imperador em uma clara alusão à presença de máscaras e a seu poder de apagar os contornos da realidade circundante para substituí-la pelo desejo dos indivíduos em seu afã de alcançar a aceitação social. Em consonância com o tema da teatralidade, a simulação pauta as ações das personagens e essa atitude varia de acordo com os interesses em jogo. Rubião não é uma vítima inocente, pois finge cuidados com Kim Casborba e esconde a verdade sobre o estado mental dele pensando em um dote. Dá presentes a Sofia com o intuito de satisfazer seus desejos libidinosos. Contribui com associações religiosas e laicas com o objetivo de alcançar emergência social. Vale-se de sua astúcia de comerciante avisou Débora? Vale-se de sua astúcia de comerciante para usurpar os bens do engenho mineiro. Sofia seduz Rubião sem anuir a seus desejos, mas tece fantasias amorosas com ele e com Carlos Maria. Camacho, o Major, os convívos de Rubião unem-se à encenação, mostrando que a vida cotidiana é um espetáculo que resulta do desempenho de papéis diversificados, os quais contribuem para transpor dificuldades da inserção social. Nesse sentido, também se constata que Rubião emerge nos romances que lê e cria fantasias a respeito desses, sendo presentificada na narrativa a tragédia, a comédia de Shakespeare, a tempestade. Então, é como se houvesse uma duplicação, enquanto na peça de Shakespeare Próspero vai apresentando aos espectadores o que se passa, aqui nós estamos diante do narrador que faz esse mesmo papel. Também há inúmeras passagens em que a própria forma de narrar reproduz uma cena teatral, como, por exemplo, no momento em que Sofia vai narrar ao marido a declaração de amor que ela recebera de Rubião. Ali nós temos claramente personagens situados no palco em que um se contrapõe ao outro, em que ambos finalmente concordam, em que devem simular que tudo está bem e continuar recebendo o mineiro enlouquecido. Então, essa presença da teatralidade expressa-se igualmente nos procedimentos discursivos que procuram estabelecer uma relação de semelhança entre o enunciado e a enunciação. E, nesse sentido, a concepção do universo ficcional invoca o posicionamento do leitor diante de um mundo de aparências e de suas práticas, de seus valores, e induz a transferência do olhar dele para a realidade mimetizada no texto. Revelam-se, assim, aspectos da sociedade burguesa do Rio de Janeiro do século XIX, em que as relações humanas se assentam na exploração do homem pelo homem, na valorização do poder, da riqueza e em sua ostentação. Essa concepção de mundo é enfatizada particularmente pelos bustos de Napoleão e Luiz Napoleão, representações icônicas que sintetizam o posicionamento crítico do autor, pois podem ser interpretadas como representação de uma ambição coletiva. Os bustos de ambos os imperadores franceses sintetizam as visões deliciosas com que Rubião suprir a sua inadequação ao mundo social e sua dispersão interior e denunciam, sob a perspectiva axiológica do texto, a ruptura entre verdade e aparência. Quando ordena ao barbeiro que lhe devolva o rosto antigo, tomando por modelo a escultura de Napoleão III, com o intuito de imprimir em seu corpo a aparência desse símbolo de riqueza, falso e poder, o protagonista reproduz os valores e a ambição que circulam no próprio corpo social. Portanto, estou finalizando. Ao acreditar que seu rosto transpõe os traços que a fantasia desenha e que o barbeiro deve reproduzir, Rubião tenta dar forma a imagens geradas por seus desejos e pela malha social e confirma a crença no aparente a qual o narrador expressa ao referir seu pensamento. Era o outro, eram ambos, era ele mesmo em suma. Cópia de uma cópia, a fisionomia de Rubião representa a sobreposição contínua de máscaras a que os indivíduos se submetem para se adequarem à comédia humana. Todavia, como imperador dos franceses, a loucura garante a Rubião a libertação do julgo das máscaras. Essa é a razão por que o narrador, ao descrever a morte do protagonista, afirma não morreu súdito nem vencido. Com efeito, o narrador transforma a inanidade do nada com que Rubião se coroa em uma coroa pesada de ouro rútila de brilhantes e outras pedras preciosas, aceitando a fantasia do delírio derradeiro e conferindo autenticidade ao coroamento. Concebida como denúncia ou como ato libertário, a identidade carnavalizada de Rubião reafirma a distância que se estabelece entre verdade e aparência e confere a representação da teatralidade uma função eminentemente crítica. Por meio da narrativa, o autor condena os procedimentos sociais em que a valorização do aparente gera a falsidade dos indivíduos ou sua alienação pelo refúgio na fantasia. Consequentemente, a encenação da comédia humana que, em Quintas Borba, ganha contornos trágicos, denuncia a sobreposição da aparência à realidade, do falso ao verdadeiro, demonstrando ser inteiros os limites entre realidade e ficção. Muito obrigada. Muito obrigada, Juracy. parabéns pela apresentação. Desculpe, eu não vi antes que a Letícia estava compartilhando. Então, agora nós vamos à apresentação de Felipe de Freitas Gonçalves, um procedimento alegórico do narrador de Esaú e Jacob. Boa tarde. Quero começar pedindo desculpa porque o meu vizinho de cima está fazendo uma obra, então pode ser que vocês escutem martelada essas coisas durante a apresentação. A minha apresentação é baseada em três trechos do romance e antes de eu ler o meu texto eu decidi ler aqui os três trechos porque eu acho que fica melhor assim, vocês podem acompanhar a leitura e depois eu vou comentar exatamente esses três momentos. o primeiro trecho é esse em que no comecinho do Esaú e Jacob o irmão das almas a natividade desce lá do Morro do Castelo muito feliz por causa da previsão da caboclo e ele entrega uma nota de dois mil reis para o irmão das almas que depois vai vir ao Nóbrega e o irmão das almas e aí o irmão das almas rouba essa nota e essa nota é depois a base da riqueza dele e aí na hora que ele vai roubar a nota o narrador fala isso aqui para a gente os dois mil reis dizia outra voz menos débil eram naturalmente dele que em primeiro lugar também tinha alma e em segundo lugar não receberam nunca tão grande esmola quem quer quem quer dar tanto vai à igreja ou compra uma vela não põe assim uma nota na bacia das esmolas pequenas cimento não é de intenção em verdade as palavras não saíram assim articuladas e claras nem as débeis nem as menos débeis todas faziam uma zoeira aos ouvidos da consciência traduzias em língua falada a fim de ser entendido das pessoas que me leem não sei como se poderia transcrever para o papel um rumor surdo e outro menos surdo um atrás de outro e todos confusos para o fim até que o segundo ficou só não tirou a nota ninguém a dona que a pôs na bacia por sua mão também ele era alma o segundo trecho logo depois alguns capítulos depois depois da missa que o Santos manda rezar para um parente pobre dele o narrador fala isso daqui para a gente não me peças não me peças a causa de tanto encolhimento no anúncio e na missa e tanta publicidade na carruagem lacaio e libré há contradições explicáveis um bom autor que inventasse a sua história ou prezasse a lógica aparente dos acontecimentos levaria o casal Santos a pé ou em caleça de praça ou de aluguel mas eu amigo eu sei como as coisas se passaram e refiro as tais quais quando muito explico-as com a condição de que tal costume não pegue explicações como em tempo e papel demoram a ação e acabam por enfadar o melhor é ler com atenção quanto a contradição de que se trata aqui é de ver que naquele recanto de um arinho modesto nenhum conhecido daria com ele ao passo que eles gozariam o assombro local tal foi a reflexão de Santos se se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra o terceiro trecho é no finalzinho da cena da cena que os irmãos vão comprar o retrato e aí tem esse tem esse momento aqui né é Dom Miguel ele está falando aqui do vidraceiro o vendedor dos retratos para os irmãos Dom Miguel voltou para ele os olhos turvos de tristeza e reproche assim lhe pareceu ao vidraceiro mas podia ter sido ilusão em todo caso pareceu também que os olhos tornavam o seu lugar fitando a direita e a loja para onde para onde a justiça eterna cuidou naturalmente o dono como estivesse a contemplá-lo a porta parou um homem entrou e olhou com interesse para o retrato o lojista reparou na expressão podia ser algum miguelista mas também podia ser um colecionador meu comentário vai girar em torno desses três trechos eu vou até parar de compartilhar para eu poder voltar aqui eu escrevi um textinho pequeno para poder caber no tempo da apresentação e agora eu vou ler esse texto que é o comentário desses três episódios né nos três trechos há um procedimento em comum do narrador no terceiro caso observe-se que há uma espécie de quebra na narração cuidou naturalmente o dono o narrador não afirma simplesmente que ele elaborou esse pensamento mas que isso naturalmente aconteceu como se o pensamento fosse obra do próprio narrador colocado na cabeça do personagem porque afinal é isso o que ele pode pensar nesse momento o movimento não parece aleatório o narrador congela a figura do logista transformando numa imagem que o próprio narrador e por meio dele o leitor pode observar diante dessa imagem podemos conjecturar quais são os pensamentos possíveis aqueles que ele naturalmente estava tendo esse tipo de procedimento aparece como consequência do modo alegórico que se está usando e que tende a transformar todo o passo da narrativa mesmo um personagem que não está a princípio configurado como uma alegoria impossível umblema alegórico um dos primeiros momentos em que isso acontece é ainda no terceiro capítulo o primeiro trecho que a gente leu que o autor conclui exatamente com uma reflexão sobre esse modo de cristalizar o pensamento do personagem numa frase que o próprio narrador admite não ter sido pensada por ele o ato de tradução não precisa implicar numa mentira mas numa estilização que instala um paradoxo fundamental por um lado a frase cristaliza o personagem simplificam apresentam o portador de um pensamento logicamente estruturado mesmo que sua estrutura lógica seja ironizada pelo narrador como no caso da justificativa que o irmão das almas elabora para roubar a nota por outro lado a evidenciação do processo de simplificação complexifica a apreensão que temos do personagem atribui de densidade psicológica inusitada ao mesmo tempo em que instaura sua simplificação alegórica algumas páginas depois a outro momento em que o narrador usa o mesmo procedimento e trata-se do segundo trecho que lemos note-se que mais uma vez a reflexão aparece junto de um comentário sobre a mentira o pensamento como ele aparece tradicionalmente no romance seria demasiadamente ordenado para a forma como se processam nas pessoas as inclinações e os sentimentos como está feito na representação como está feito na tradição da representação literária portanto soaria como mentira ninguém elaboraria um pensamento assim tão claro no calor da necessidade de justificar moralmente o problema do roubo assim como Santos não teria consciência tão aprofundada de suas particularidades sociais e psicológicas o narrador aponta portanto para a complexidade dos personagens mas ao mesmo tempo simplificam-os na forma de sentenças perentórias que resumiriam seu pensamento a ação de Santos que conjuga a probabilidade de não encontrar ninguém conhecido ou o prazer de se ver admirado por sua riqueza reduz um processo psicológico complexo que o narrador chama de movimento interior alma dada com tradição lógica enunciada no começo do pequeno capítulo e desdobrada a partir daí o mesmo está colocado no irmão das almas e no vidraceiro às vezes com recursos verbais diferentes mas sempre com resultado efetivo igual o jogo entre a complexificação e a simplificação dos personagens é impossível não perceber a semelhança entre o raciocínio que desenvolvemos aqui e aquele apresentado pelo próprio narrador na frase que apresenta o capítulo sobre os retratos e que também sintetiza o modo alegórico por meio do qual a narrativa como um todo se constrói e aí eu cito a frase tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que um dia chegaram a incorporar-se em alguma coisa o movimento interior marcado por uma complexidade psicológica que dificulta sua própria representação o fato de que ele não está submetido ao crivo de uma linguagem logicamente encadeada e que pode se manifestar longe do campo da consciência cresce tanto que se transforma numa coisa essa coisa é a sentença acabada que o narrador nos apresenta e logo depois relativiza pela crítica de sua gênese e de seu potencial representacional essa coisa marcada pela expressão lógica revela algo que o personagem se sentiu ou se vagamente pensou não elaborou da forma como está colocado no texto se levarmos às últimas consequências do que está dito poderíamos afirmar que o problema enfrentado é o da própria criação de alguma coisa ao discutir os pensamentos que atribui aos personagens ao criticar a forma tradicional do romance de atribuir pensamentos lógicos a seus personagens quando a vida psicológica costuma escapar a lógica o narrador nos coloca a pergunta sobre a possibilidade da criação de alguma coisa a frase acabada a partir de outra o movimento interior que se guarda com a coisa gerada uma relação de anterioridade não necessariamente se transformaria nela o ato que cria a coisa nova a frase acabada é do próprio narrador que assume a responsabilidade e passa a discutir o problema da mentira da narração o que evidencia o caráter provisório de sua responsabilidade porque constrói um movimento circular do qual só podemos sair se percebemos a generalidade do problema ou seja a questão da criação se nos mantivermos no campo da discussão meramente literária sobre o romance podemos jogar essa mesma dúvida que o narrador apresenta ao episódio da compra dos retratos a cena que apresenta uma estrutura lógica encerrada procura dar forma ao desenvolvimento político dos irmãos mas ao transformar o processo em coisa ela se mantém fiel ao processo a pergunta é infinita porque nos obriga a fazer a única coisa que não devemos fazer quando estamos diante de uma alegoria tentar desvendá-la responder a essa questão nos levaria a tarefa de averiguar se há uma relação de fidedignidade entre o romance de Machado e o processo de constituição da república a pergunta é portanto ingênua e é exatamente por sua ingenuidade que só conseguimos sair do círculo vicioso entre os comentários do narrador nos colocam ao perceber que o problema de fundo é o da possibilidade de criação do emblema alegórico ou seja as frases que representariam os movimentos interiores dos personagens e não a análise de um aspecto específico da verancidade da representação o que esse tipo de movimento revela sobre a natureza alegórica do romance é que ele não lida com a alegoria como forma transparente de significação a frase acabada que transforma os personagens em uma imagem lógica apresentada ao leitor não necessariamente corresponde com piedidignidade ao movimento interior do personagem quando o narrador nos coloca essa dúvida pelas quebras que opera nas formas tradicionais de transmitir o pensamento e o sentimento na literatura novelística do 800 o que faz é mais do que simplesmente alegorizar o personagem mas transformar o próprio processo de alegorização em objeto da representação o resultado disso é que todas as tentativas de encontrar o significado das alegorias do romance não são frutíferas porque elas partem do princípio de que a alegoria existe ali como um mistério a ser desvendada mas ela não é isso ela própria é seu significado uma vez que coloca em questão exatamente o processo de sua gestação para finalizar lembro que o problema da gestação da origem e da gênese é um tema amplamente presente no romance para desenvolver de maneira mais detida esse problema deveríamos pensá-lo em sua relação com esse complexo de questões que aparece na própria premissa do romance a geração do diferente pelo igual e do igual pelo diferente foi isso que eu escrevi para ler para vocês esse trabalho só para dar uma contextualizada no final esse trabalho é parte do doutorado que eu estou fazendo ano passado eu apresentei nesse congresso acho que a Juracy estava e o Paul também estava com um trabalho em que eu apresentava a ideia do projeto isso daqui é uma continuação ainda muito tatiante ainda muito inicial para tentar entender como que o romance como que o Edal e Jacob se constrói alegoricamente é isso muito obrigada Felipe parabéns pela sua apresentação Juracy tem uma pergunta ou tem o microfone Juracy eu queria sugerir que as pessoas se apresentassem eu mesma saí falando sem me apresentar agora o Felipe se apresentou brevemente é importante a gente poder situar as pessoas na sua carreira no seu contexto acadêmico então uma breve apresentação eu sou professora na Universidade Fevale sou a líder do grupo de pesquisa que está promovendo esse encontro e também bolsista em produtividade do CNPQ e estudo Machado de Assis há longos anos obrigada obrigada Felipe então já se apresentou queres falar mais alguma algum aspecto da sua trajetória Felipe não não eu sou eu sou doutorando aqui na UFMG minha graduação eu fiz na UFMG meu mestrado também e agora estou fazendo doutorado aqui também na UFMG estou apresentando o professor Marcos Rogério e estamos aí no primeiro ano do doutorado certo muito bom então passaremos agora a apresentação de Mariluz Marçola Ferreira Averchak não sei se falei certo Averchak Averchak tá certo o leitor transformado a performance de leitura e os lugares vazios em Dom Casmurro de Machado de Assis obrigada eu vou compartilhar aqui uma tela se puderem também te apresentar então sim sim então meu nome é Mariluz né eu fiz letras uma faculdade de interior chamada Associação Educacional Dom Bosco e agora eu curso mestrado na PUC de São Paulo sou bolsista CAPS e estou aí no início do mestrado então a pesquisa que eu vou apresentar né a minha comunicação hoje é parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo deixa eu abrir aqui pra gente aqui vocês estão vendo a tela sim estamos vendo os teus arquivos ali agora abriu ainda não não talvez demore você já está vendo como é que você compartilhou a sua apresentação se você escolheu uma janela ou uma guia eu escolhi uma janela deixa eu tentar de novo escolhi uma janela e seleciona o PDF ele já tem que estar aberto ah é pois é ele está aberto aqui ah agora vai agora estão vendo né está indo sim agora foi que bom então vamos começar retomando essa é uma parte da minha pesquisa a qual eu intitulei o leitor transformado a performance de leitura e os lugares vazios em Dom Casmugo de Machado de Assis eu estou cursando mestrado e sou orientada pela professora doutora Maria José Paulo bem começando então a apresentação Machado de Assis dispensa apresentações sobretudo em um simpósio cujos olhos estão voltados para a discussão de seu fazer literário e das reverberações de sua ficção em cenário nacional a figura imortal do bruxo do Cosme Velho não cessa de instigar a crítica a buscar novas aberturas de leitura para suas obras enigmáticas e por isso inesgotáveis Dom Casmugo é sem dúvidas um claro exemplo dessa espécie de magnetismo ficcional sempre presente em suas produções publicada em 1899 pela livraria Garnier a narrativa que abarca o contar das reminiscências do narrador Casmugo já é amplamente conhecida sendo apresentada a maioria dos brasileiros ainda no contexto escolar de ensino básico um novo olhar inaugurado pela norte-americana Ellen Caldwell proporcionou que essa obra de virada de século não fosse mais encarada de maneira estanque possibilitando a abertura de fendas para que a leitura de Dom Casmugo seja sempre a mesma mas sempre outra ao vasculhar a vasta fortuna crítica referente a este romance percebe-se que os prismas referentes ao narrador ao leitor e a leitura são tópicos alvo de largas e consolidadas análises entretanto as profundezas do processo enunciativo deste narrador e por consequência a postura atuante do leitor no ato da leitura são tópicos ainda pouco examinados no viés que aqui pretende se enfocar e por isso merecem maiores explorações a diegésia envolta de enunciados permeados por lacunas e fragmentações em sua superfície o que nos leva a crer que tais mecanismos instigam o leitor atento a tomar posição mais atuante uma posição performática em busca de preencher tais lacunas e ligar as pontas soltas que o sujeito de enunciação investe ao longo do texto cremos que este leitor se transforma e ganha volubilidade para ser capaz de extrapolar a leitura de enunciados e mergulhar na enunciação em meio a isto nossa pesquisa tem por objetivos apresentar o estudo da enunciação do narrador do romance Dom Casmurro além de analisar o possível exercício de leitura performática do leitor a quem Machado de Assis buscava ensinar a ler as entranhas do texto poético diante dessa perspectiva questionamos de que maneira é possível ler a ordidura textual do romance Dom Casmurro e captar as lacunas e fragmentações inerentes à escrita do narrador a partir desta problemática instaura-se a hipótese de que este processo se dá por meio de uma leitura que ultrapassa a superfície dos enunciados uma leitura da enunciação o que permite a identificação de lugares vazios abarcados à conjuntura da narrativa aspecto este que apenas pode ser observado por um leitor volúvel e performático que reconhece traços de manipulação da linguagem entranhados no discurso do sujeito da enunciação para embasar a problemática investida nos debruçamos diante dos estudos do linguista Emily Banvenist especialmente o ensaio o aparelho formal da enunciação o qual acompanha a obra problemas de linguística geral 2 também constitui referencial teórico central da investigação o ensaio do medievalista Paul Zuntor intitulado performance recepção leitura e o texto do teórico Volkan Iser a interação entre texto e leitor presente na obra o ato da leitura uma teoria do efeito estético da minícia discussão dos eixos de nossa pesquisa enunciação é para Benvenist a denominação dada ao ato de apropriação da língua posto em funcionamento pelo locutor e recebido por um alocutor como elucidado no trecho cito antes da enunciação a língua não é senão a possibilidade da língua depois da enunciação a língua é efetuada em uma instância de discurso que emana de um locutor forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retorno mas imediatamente desde que ele se declara locutor e assume a língua ele implanta o outro diante de si qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a este outro fim da citação neste ato interdiscursivo se estabelece uma cena enunciativa na qual eu e tu passam a figurar através de suas vozes de forma igualmente necessária enquanto sujeitos de linguagem em alocução eu e tu não devem ser entendidos como seres psicofisiológicos mas sim como figuras que criam um quadro figurativo no ato da enunciação para o linguista abre aspas na enunciação escrita o que escreve se enuncia ao escrever e no interior de sua escrita ele faz os indivíduos se enunciarem fecha aspas obras ficcionais constituem-se enquanto um composto de enunciados linguísticos que transpõem uma compilação de frases ao mundo imaginário o aspecto verbal da ficção pode ser pensado a partir da posição daquele que assume o discurso o sujeito de enunciação ou seja o narrador tudo que é dito ao longo da narrativa é dito em virtude da voz assumida por este operador entretanto ressalta-se uma condição inerente apenas a este sujeito ele não fala ele conta articulando e determinando o tom da diegese na concepção de enunciação o narrador possui algo demasiadamente poderoso a voz dessa forma para refletir a estética de Dom Casmurro é crucial abordar a voz do sujeito de enunciação a qual requer um ouvido e de todos os ouvidos os mais almejados são os do leitor nesta linha as postulações de Poussultor reforçam a ideia de que voz implica dois ouvidos simultâneos o daquele que fala e escreve e o daquele que ouve e lê à vista disso ocorre a comunicação poética entendida pelo medievalista como performance pois para que o texto gere efeitos e seja reconhecido como poético é necessário que sejam despertados sentimentos no corpo deste sujeito aberto às múltiplas sensações suscitadas mediante a leitura instalam-se assim corpos em cena imaginativa um corpo que é percebido pela leitura silenciosa executada por um outro corpo que também performa neste ato o corpo do leitor mesmo escrita a linguagem do Casmurro sujeito de enunciação é sentida como vocal e possibilita um aflorar de emoções no corpo do leitor seja para aceitar seu discurso acusador seja para contrariá-lo em qualquer dessas posições o leitor se aprasa e performa segundo Zultor cito o que produz a concretização de um texto dotado de uma carga poética são as transformações do próprio leitor transformações percebidas em geral como emoção pura mas que manifestam uma vibração fisiológica realizando o não dito do texto lido o leitor empenha a sua própria palavra as energias vitais que a mantém fecha aspas A performance é então para Zultor um momento de recepção momento privilegiado em que o enunciado é realmente concretizado pois recebido A partir dessa noção de leitura enquanto recepção absorção e criação performática o teórico Volkan Iser contribui para nossos estudos tendo em vista o enfoque no estabelecimento da relação texto-leitor Isto pois a concepção de leitura enquanto o processo de trocas dinâmicas entre um corpo que escreve e outro corpo que lê permite ao leitor tomar consciência de sua própria posição no ato de leitura O sucesso da interação depende da capacidade do leitor de modificar as representações do texto literário O que significa atuar de forma movente e performática ao que lhe é exposto a partir da presença de lugares vazios lidos em caracteres pretos sobre uma página branca Para Iser abre aspas Os lugares vazios indicam que não há necessidade de complemento mas sim a necessidade de combinação pois só quando os esquemas do texto são relacionados entre si o objeto imaginário começa a se formar Esta operação deve ser realizada pelo leitor e possui nos lugares vazios um importante estímulo Os lugares vazios liberam os esquemas e perspectivas para serem interligados pelos atos de representação dos leitores Eles desaparecem de lugares vazios absolutas Assim, entende-se que modificar, substituir e desfazer expectativas habituais de leitura são capacidades adquiridas por um leitor performer um leitor preenchedor de lugares vazios que lê além dos enunciados pois é um leitor da enunciação Para realizar a investigação está sendo utilizada abordagem qualitativa de natureza básica descritiva e na modalidade bibliográfica Os métodos utilizados são analítico e hipotético dedutivo Por meio do desenvolvimento dessa pesquisa tem-se constatado quanto são necessários estudos enfocados primordialmente na enunciação de modo a captar as minúcias do discurso do narrador de Machado de Assis Até o momento percebeu-se a pertinência de se trabalhar a questão da voz do narrador de Dom Casmurro por haver acerções impetuosas presentificadas na superfície de seu contar as quais escondem os lugares vazios da narrativa que não são seguidas cegamente pelo leitor desconfiado e atento ao processo narrativo Para ilustrar o processo de leitura performática elencamos uma cena do capítulo 110 Rasgos da Infância na qual Bento cobra capitul quando já casados para que ela toque no piano o pregão do homem escravizado que vendia cocadas na rua em que moravam na infância Mas a esposa afirma não se recordar da toada tão pouco das palavras O narrador busca envolver o narratário com sua indignação e enuncia A leitora ficará espantada de tamanho esquecimento tanto mais que lhe lembrarão as vozes da sua infância e adolescência Já no capítulo 114 intitulado Em que se explica o explicado o próprio narrador afirma que na exata noite que cobrou a memória auditiva de Capitu ele próprio não se recordava da toada No intervalo entre os quatro capítulos pode enganar o leitor mais distraído e deixar uma das facetas do sujeito de denunciação escondida atrás de uma máscara Porém o leitor performer que lê as linhas esparsas não permite que os apelos do narrador ao narratário também o envolvam Ele o leitor volúvel percebe esses lugares vazios e os preenche Em nosso artigo destacamos algumas passagens referentes aos espaços vazios na narrativa com o fito de melhor elucidar a discussão aqui brevemente apresentada A partir desta reflexão estética compreende-se que provavelmente Machado de Assis buscava ensinar o leitor a ler de maneira atuante performática ou seja estava buscando transformar seu leitor ainda no século XIX Chegando ao fim da nossa comunicação respondemos a problemática inicial acerca da leitura da ordidura textual de um dos mais famosos romances de Machado de Assis confirmando até o momento a hipótese previamente elaborada de que é por meio da leitura da enunciação e de identificação dos lugares vazios que compõem a diegese que este leitor performer supera as tentativas de manipulação instauradas na superfície do discurso do narrador de Dom Casmo Este leitor ao abandonar a leitura passiva torna-se um leitor atuante que ouve e lê a voz e a escrita do sujeito da enunciação em um movimento transgressor que não aceita o dito mas procura pelo não dito eis o leitor transformado aqui eu mostro para vocês as referências desta comunicação e deixo o meu contato e o meu agradecimento muito obrigada muito obrigada Mariluz parabéns pela sua apresentação passamos então agora a William de Oliveira Tognolo livros, leitores e leituras em Helena você consegue falar um pouco mais alto ou não sei se o seu microfone está eu vou tentar então está mais fácil para vocês me entenderem sim, agora melhorou obrigado eu só arrumar o celular que eu também vou colocar o cronômetro para mim perder muito e 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 está sendo apresentado isso está na sua página só não está apresentando ainda foi agora ainda não é agora teve um movimento mas não está no modo apresentação ainda você compartilhou como uma 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 eu compartilhei como uma como uma janela o mais o mais adequado seria uma tela Débora só falta ele colocar no modo apresentação está lá ele tem que pegar aquela imagem embaixo mas acho que você estava apresentando né é não apareceu para nós aparece aparece isso ali é isso aí clica lá agora foi isso perfeito pronto vou dar início aqui também ao cronômetro pronto bom boa tarde a todos meu nome é William Tognolo eu sou doutorando da Unicamp e a apresentação que eu vou fazer hoje se chama livros leitores leituras em Helena e é parte de um capítulo também da tese que eu estou escrevendo desculpe William eu ainda não enxergo como modo apresentação os demais enxergam? não eu vou fazer então isso é só é só é só você clicar ali no tela inteira acho que é mais é talvez é mais é aí cadê a leitura só um minutinho bom vamos lá agora foi? agora sim agora foi obrigado bom agora eu não sei quantos minutos de apresentação já foi eu não contei não eu vou contar só a partir do momento que você começar tá então eu vou retomar aqui sim pode retomar de novo bom eu sou o William essa apresentação é parte da minha tese de doutorado é titulada livros leitores leituras em Helena e eu vou fazer minha apresentação dividida em três partes vou inicialmente apresentar minha proposta de análise vou mostrar vou mostrar dois exemplos e alguns resultados é pelo pela questão de de tempo eu não vou eu não vou fazer uma discussão bibliográfica nem nada do tipo mas o que não impede depois de poder discutir isso na parte das perguntas o meu questionamento começou a ideia da tese começou mais ou menos uns dez anos quando eu li o livro do D'Arton o Beijo da Muret e ele faz essa pergunta pra nós leitores ele fala a leitura tem uma história mas como recuperá-la e nos próprios artigos ele mesmo já sugere uma aproximação entre a história do livro e a ficção e depois com mais leituras e sobre a história do livro eu fui percebendo que a história ou a história do livro ela é muito boa pra responder o que as pessoas liam através dos documentos sejam catálogos anúncios etc ela consegue aferir de algum modo razoável o que as pessoas liam mas ela é ruim pra responder a pergunta de como as pessoas liam no passado e a minha proposta é que os romances pode de alguma forma suprir essa demanda de tentar entender como as pessoas realizavam essa leitura e o que também mas principalmente o como é o que interessa e partindo dessa proposta de análise a história de alguma forma também interage com o romance mas o romance também interagiria com a história essa dupla relação frutuosa a minha perspectiva de análise ela em três partes ela analisa principalmente os indícios e as formas de leitura e na minha apresentação quando eu estiver falando de leitura eu estou referindo a livros principalmente livros me interessa saber os indícios e as formas de leitura os usos dos livros a posse de livros quem possui livros e os significados que os personagens extrairiam desses livros dessas leituras assim eu conseguiria perceber entender melhor a circulação de livros e as práticas de leitura no Rio de Janeiro do século XIX e possibilitar novas interpretações sobre a romance Helena como eu lido com a ficção eu não posso deixar de ter como perspectiva que eu estou lidando com objeto literário com representação literária então eu falo sobre indícios suposições apontamentos marchadianos a serem cotejados com os dados históricos e eu também busco analisar o conjunto todas as representações diretas a livros leitores e leituras excluindo citações ou menções por exemplo um personagem citar um trecho de Dante para mim não necessariamente ele lê o livro de Dante eu tento focar mais nessas passagens porque a gente pode ter uma visão direta de personagens lendo livros então eu tento pensar numa possibilidade de falar sobre uma história literária do livro e da leitura bom começando os exemplos eu vou trazer dois exemplos pensar Dona Úrsula como uma leitora e Helena como leitora na manhã na seguinte manhã da chegada de Helena Estácio levantou-se tarde e foi direto à sala de jantar onde encontrou Dona Úrsula pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso ao pé de uma janela a ler um tomo de São Carlos das Ilhas internecido pela centésima vez com as tristezas dos desterrados da Ilha de Barra o agente moralíssimo livro ainda que enfadonha maçudo como outros de seu tempo com ele matavam as notronas daquela quadra muitas horas compridas no inverno com ele se encheu muito o serão pacífico com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente veio perguntou Estácio veio respondeu a boa senhora fechando o livro o almoço esfria continuou ela dirigindo-se ao meu cama que estava ali de pé junto à mesa foi chamar a nhanhanha Helena então nessa passagem eu quero chamar atenção pela forma de leitura leitura pela manhã para passar o tempo na sala de jantar pé da janela na poltrona é uma leitura preguiçosa e pela centésima vez mas o que essa repetição não necessariamente impede que seja uma leitura no qual Dona Úrsula consiga se internecer e até existe a sugestão de um certo entristecimento o narrador comenta sobre o livro ele fala moralíssimo livro boa gente enfadonha maçudo como outros de seu tempo lido pelas matronas de alguma forma parece que o narrador está tentando apresentar uma obra que seria de outros tempos aos leitores porque Helena é de 1876 mas a ficção se passa em 1850 o que é interessante porque a professora Marlise Meia fala que o Sainte-Claire é antecessor e contemporâneo ao romance do leitinho brasileiro e que ele teria tido ampla circulação no século Uruguai IX gostaria de chamar a questão também que é uma leitura individual mas que seria partilhada de alguma forma pelas matronas do período possivelmente com a mesma forma de leitura para desafogar as lágrimas pela tristeza como sugere o narrador então nós teríamos uma dimensão superior ao ambiente doméstico apontando certo perfil de leitura da região em outra cena Estácio vai comunicar a volta do seu amigo Mendonça e Dona Ursula estava então na sala de costura relendo algumas páginas do seu Sainte-Claire encostado a uma mesa do outro lado desta fica a Velena a concluir uma obra de coche durante a conversa a tia marca a página do livro com seus óculos de pratas e assim que são chamados para tomar chá ela larga definitivamente seu romance bom essa leitura é feita na sala de costura é uma leitura feita à tarde encostada à mesa é novamente uma releitura mas para passar o tempo até o chá o mesmo livro é o mesmo livro mas não necessariamente é o mesmo modo de leitura nós temos um outro ambiente uma outra lógica corporal e talvez outras reflexões e sensações sem ênfase a tristeza por exemplo como na outra passagem a professora Maris Meia ela fala que o Sainte-Claire é um cacoete narrativo machadiano e ele aparece tantas vezes e que ele foi lido e três lidos pelo Brasil afora na minha dissertação de mestrado eu estudei eu estudei os anúncios de leilões de livros no Rio de Janeiro entre 1836 e 1868 e na minha pesquisa de mestrado eu consegui encontrar que o Sainte-Claire das Ilhas é o oitavo romance mais anunciado nesses leilões de livros então em 1850 ele circulava no ambiente da capital eu destaco por exemplo esse anúncio de 8 de abril de 1851 da dona Raimunda Maria dos Santos no qual está leiluando os seus bens e entre esses bens há livros como romances de Alexandre Dumas e do Sainte-Claire das Ilhas então por esse anúncio nós temos a possibilidade de ver uma dessa possível matrona que é uma leitura ficcionalizada dessa leitura ficcionalizada por Machado bom agora pensando na Helena enquanto leitora tem o trecho no qual ela acabou de chegar na casa dos vales e acabado o almoço trocado algumas palavras poucas e soltas Helena retirou-se ao seu quarto onde durante três dias passou a fazer todas as horas a ler meia doce de livros que trouxeram consigo a escrever cartas e olhar pasmada para o ar ou encostada ao petoril de uma janela então na primeira descrição que há sobre Helena um dos seus traços constitutivos e a figura de leitura e ela possui livros como Dona Úrsula inclusive os livros são os únicos bens aparentemente que ela trouxe do colégio nessa passagem eu tenho que chamar atenção para essa atitude reflexiva e essa leitura reflexiva que ela possivelmente realizou nesses três dias o que ajudou ela a se adaptar a essa mudança de postura que ela teria que ter por intermédio do pedido do pai dela essa mudança que o próprio narrador sublinha dizendo que ela tinha a arte de acomodar suas circunstâncias do momento e a toda casta de espíritos pois ela praticava de livros ou de apaiates de bailes ou de arranjos de casa com igual interesse e gosto frívola com os frívolos grado com os que o eram assim como conversava com graça e lia admiravelmente bom então a leitura e os livros foram utilizados como meios por Helena para se agregar à família como sugere essa outra cena no qual estácio sugere que a dona Ursula e a Helena façam uma caminhada atrás do almoço agora não menina tenho por hábito ler tenho por hábito descansar e ler diz a dona Ursula pois eu lerei para a senhora ouvir replicou a moça com graça não é bom cansar os seus olhos e além disso é justo que me acostume a servir lá não acha continuou ela voltando para estácio estácio concorda mas dona Ursula nega novamente dizendo não aceito o oferecimento da leitura porque não entendo bem que os outros me leem tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos bom essa é uma outra cena de leitura uma leitura pós-almoço e o que eu acho interessante dessa cena é que seria uma proposta de leitura em paus alta e como forma de prestar um serviço a quem se leia então há essa descrição dessa simetria que eu acho que não é tão claro em outras cenas de leitura em voz alta até em outras cenas do próprio Machado de Assis e Ursula despista Helena ela ainda não não confia muito em Helena nessa parte do romance ainda mas mesmo assim a cena sugere que dona Ursula faz uma leitura atenta o que faz com que a gente consiga entender que mesmo lendo pela sintésima vez ela se entristece e chora com Sinclair das Ibras essa é a cena mais relatada do romance quando se fala sobre leitura e leitores no qual Helena e Estácio estão conversando ele acabou de chegar e ela fala pensa que vestei toda tarde a fazer crochê perguntou ela irmão caminhando para a sala de antar não não senhor fiz um furto um furto fui procurar um livro na sua estante e que livro foi? um romance Paulo e Virgínia? pergunta o Estácio ela não mas não lescou ó exclamou o Estácio esse livro esquisito não é? quando percebi que o era fechei-o e lá o pus outra vez não é livro para moças solteiras diz o Estácio Helena responde não creio mesmo que seja para moças casadas repitou a Helena rindo e sentando-se à mesa em todo caso li apenas algumas páginas depois abri um livro de geometria e confesso que tive um desejo imagino interrompeu Duma Usta desejo de aprender a montar cavalo contra o Helena Estácio olhou espantada para irmãos aquela mistura de geometria e equitação não lhe pareceu suficientemente clara e explicada Helena soltou uma risadinha alegre de menina que aplaude sua própria professora eu lhe explico isso abri o livro todo alastrado de riscos que não entendi ouvi porém um tropéu de cavalos e cheguei à janela eram três cavaleiros dois homens e uma senhora ó com que garbo montava a senhora bom essa cena há um embate entre os livros morais e os livros de morais Paulo Virgínio e Manolo Espo mas é interessante notar que Helena afirma um furto que ela não cometeu ela pegou o livro e depois ela devolveu e é importante salientar que Helena foi procurar especificamente Manolo Espo então ela sabia que estava lá na estante do Estácio mas será que se surpreendeu realmente com o conteúdo tendo em vista que Manolo Espo era um livro quase centenário nessa época e sabidamente imoral a questão é que a cena é uma reprimenda a leitura imoral Estácio diz que não poderia ser para as moças solteiras Helena dobra a costa e diz que nem para as casadas mas Únsula também participa da conversa então a declaração de furto se transforma na realidade em uma declaração de recato via conhecimento livresco Helena usa o conhecimento livresco para fazer uma declaração do próprio recato Helena lê apenas algumas páginas para saber que o livro é esquisito e abre o livro de geometria também o que a gente volta a pensar na acepção do próprio narrador de que ela seria uma leitora competente isso tudo se a gente confiar na passagem que ela relatou bom então novamente os usos dos índios para pavimentar uma boa aceitação na família por parte de Helena e essa oposição do Paulo e Virgínio e Manolo Espo entre a virtude e o vício e a mentira que é a mesma que paira sobre Helena no romance inteiro né mas o que é interessante de notar é que quem é Helena passa por saber quem é Helena leitora uma outra cena um outro exemplo dessa perspectiva é que está conversando com ela e ele é tocado pela frase no qual ela seria uma pobre alma lançada no curvilhão depois ele vai conversar com a dona Úrsula e a dona Úrsula não se impressiona com a frase de Helena e diz a frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê Helena não é tola quer prendermos por todos os lados até pela compaixão então essa Helena que é uma leitura competente que consegue extrair argumentos dos livros que ela lê e trago de novo a ideia da leitura reflexiva ela faria essa leitura reflexiva dos objetos bom partindo dos resultados preliminares eu trouxe dois exemplos mas poderia aprofundar mais eu vou trazer só as conclusões dos resultados preliminares do tipo de análise e leitura que me interessa dos nove personagens em primeiro plano seis deles são leitores o núcleo da família vale é um ambiente familiar repleto de números a leitura é um traço constitutivo desses sujeitos é a conexão das pessoas existe ou se dá de modo muito relevante pela leitura e Helena busca se inserir no seguinte via livros de leitura a relação entre ela e está se dá de modo muito relevante entre os livros a própria relação entre o conselheiro Vale e os filhos também dá uma cena de leitura e que deixa isso muito claro bom eu também acho que existe uma fratura na relação entre os leitores e os não leitores da história parece que é um vínculo mais forte existe uma comunicação mais relevante entre os leitores do que com os leitores e os não leitores mesmo que a leitura não seja o motivo dessa desconexão bom é apresentado também o perfil de leitores o perfil socioeconômico da família Vale privilegiada economicamente socialmente mas o meu pior é a Helena que são agregados dos vales ou Salvador que foge com esposa vive de trabalhos braçais e tal não estão economicamente no mesmo padrão que os vales mas também são leitores então essa quantidade substancial de leitores na narrativa não é somente atinente aos sujeitos de alto padrão financeiro e social bom no romance também há leitores e leitores há algumas diferenças entre eles por exemplo a leitura feminina é uma leitura tutelada e a cena da Helena com a Manon Lescou mostra muito isso as mulheres seriam aparentemente restritas ao romance e interessante notar não ao folhetim da moda e sim aos romances mais antigos do fim do 18 ou início do 19 o que aproximaria a circulação representativa desses romances no período no qual eles estavam realmente circulando pela capital imperial a leitura masculina é mais ampla política, teatro clássicos religiosos geometria, medicina mas estácio também pode ser um possível leitor dos romances Paulo e Virgínio e Manon Lescou a partir do momento que esses dois livros estão na estante dele e que ele conhece minimamente pelo menos o livro agora também algumas aproximações a partir do momento que as práticas de leitura algumas delas são comuns por exemplo leitura reflexiva que Helena faz e que o pai dela também faz numa cena a gente pode pensar desse modo os espaços de leitura e também espaços compartilhados como sala de jantar costura visível a própria janela ou privado gabinete quarto de Helena e estácio bom existem vários momentos de leitura na narrativa na manhã de tarde talvez à noite as pessoas lepuroso para passar o tempo depois as refeições para refletir para estudar na poltrona encostado na mesa andando pela sala durante viagem de barco de várias formas eles leem de modo repetitivo para extrair citação frase refletir sobre a vida medir o grau de moralidade de alguma obra fugir de uma situação embaraçosa estudo em voz alta leitura de trechos então assim existe uma diversidade de práticas de leitura literariamente abordadas sobre esse período do Rio de Janeiro e sobre a presença de livros na capital que o romance aponta que havia livros na residência dos Vale no Andaraí na casa do Padre Meu Pior na casa de Salvador e na fazenda de Dona Clara que fica em Santa Gala os leitores nesse romance são divididos por gênero poder atletivo profissão escolaridade e nacionalidade são diversos livros presentes na narrativa São Cléu Paulo e Virginia Manon Lescou Derrero Natura do Lucrécio As Máximas do Marquês de Maricá Shakespeare Manual de Medicina Prática Santo Agostinho Tertuliano e alguns livros não nomeados como os que Helena traz da escola ou que o Estácio compra para acrescentar ao seu próprio acervo os em quarto ou os em folho que acompanham bibliotecas do Meu Pior ou o único livro de Salvador então essa quantidade de leituras que realizam múltiplas práticas de leitura aliada à diversidade de obras em circulação nas bibliotecas particulares questionam por intermédio da ficção o ambiente fluminense que viraria uma escassez de leitores a baixa circulação de obras restritas a uma elite letrada ao mesmo tempo a presença robusta dos livros em Helena é parte constituinte do enredo que dá liga à crama no dia do Machado de Assis muito obrigado para além das perguntas que surgiram e se alguém quiser mandar um e-mail também falando sobre dúvidas ou apontamentos ficaria muito feliz obrigado muito obrigado Wim parabéns pela sua apresentação então agora chegou a minha vez eu vou controlar o meu tempo aqui mas se alguém quiser me ajudar talvez Letícia eu espero não passar geralmente eu passo um pouco bom então então eu me chamo Débora Bender eu sou mestre e doutora em processos e manifestações culturais pela Universidade Fevale de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul no momento eu atuo no Instituto Ivoti como professora de língua alemã literatura língua portuguesa e didática também atuo no curso normal que forma professores de educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental então eu sou sou ex-orientanda ou sempre orientanda da professora Juracy acho que é melhor né Juracy desde minha graduação e continuo na medida do possível com as minhas pesquisas né a gente tem uma rotina intensa de trabalho mas continuo na medida do possível ainda desenvolvendo alguns aspectos da minha pesquisa como esse que é também vinculado à minha tese né a música alemã e austríaca em texto de Machado de Assis então essa esse é um recorte mas que eu também e é algum um aspecto não foi tão enfático na minha tese mas que eu procuro agora também desenvolver até porque esse tema é o tema que eu vou apresentar em agosto na Áustria como bolsista de um congresso de professores de alemão então já é o primeiro ensaio para essa apresentação que eu vou fazer lá então peço licença para minha leitura Machado de Assis é considerado um dos escritores mais importantes da literatura brasileira como espectador crítico e escritor testemunhou a expansão dos eventos musicais no Brasil na segunda metade do século XIX nesse período a sociedade fluminense teve a oportunidade de assistir a diversos concertos e óperas e naquela época a promoção das artes musicais era então apoiada pelo imperador D. Pedro II um amante e bem feitor da música os textos machadianos tem como cenário a cidade do Rio de Janeiro e o contexto histórico e cultural do segundo reinado período em que a arte musical tinha especial relevância pois se constituía em uma das importantes formas de entretenimento a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi um marco importante para o desenvolvimento da cultura musical do país ela favoreceu de forma muito expressiva o desenvolvimento econômico social e cultural no Rio de Janeiro todavia ainda que a corte de D. João VI tenha fomentado o desenvolvimento cultural especialmente no Rio de Janeiro a arte de acordo com Vasco Maris somente atingiu um progresso pleno depois da maioridade de D. Pedro II em 1840 período em que se normalizou a vida nacional e houve melhores condições para um renascimento das atividades artísticas irregulares começaram a se estabelecer temporadas regulares de ópera e iniciativas em prol da propagação de manifestações artísticas nas casas de teatro os espectadores podiam apreciar atores prestigiados na Europa na representação de óperas da autoria de compositores europeus além disso a música e a dança europeias predominavam nos salões de baile onde frequentemente os casais dançavam ao som de valsas e polcas o interesse pela população fluminense em relação à arte provocou manifestações em prol do ensino musical para crianças em 1847 foi criado o Conservatório de Música do Rio de Janeiro por decreto à medida que manifestações culturais se consolidavam entre a população brasileira foram instituídos e construídos locais onde elas pudessem ser promovidas ou seja os teatros atendendo ao apelo popular de acesso à música surgiram fundações e clubes que reuniram um número significativo de pessoas e realizavam adições e concertos ainda que os preceitos estéticos da música europeia fossem significativamente valorizados iniciou-se um movimento para promover a produção de peças de uma ópera nacional com temas brasileiros e em língua portuguesa embora não tivesse conseguido se manter durante muito tempo o movimento contribuiu para o desenvolvimento de manifestações artístico-culturais brasileiras além disso incentivou a produção de peças e libretos por autores brasileiros entre os quais Machado de Assis que participando do movimento escreveu um livreto calcado numa peça francesa a grande admiração pela música clássica especialmente pela obra do compositor alemão Richard Wagner motivou Dom Pedro II a empreender uma viagem a Bayreuth na Alemanha para assistir aos Bayreuth a Festfile Festival de Bayreuth em 1876 segundo José Murilo de Carvalho Dom Pedro II teria inclusive contribuído para a construção do teatro de Bayreuth por meio de uma pequena doação em dinheiro em contrapartida a Varna cogitou a possibilidade de estrear no Rio de Janeiro uma versão italiana de Cristão e Isolda uma ópera dele que seria então dedicada ao monarca a presença de Dom Pedro II foi registrada em uma lista dos visitantes do festival em 1876 a qual foi encaminhada pelo arquivo nacional de Richard Wagner em Bayreuth foi encaminhada a mim por e-mail eu escrevi solicitando informações sobre a presença do Dom Pedro II então nesses festivais na imagem é possível verificar que os nomes dos presentes estão organizados por cidades e aqui abaixo do nome Rio de Janeiro consta o nome de Dom Pedro II seguido da palavra Kaiser que significa imperador há também outro brasileiro presente muito provavelmente um acompanhante do monarca brasileiro a visita do imperador também é mencionada pela esposa de Wagner Cosima Wagner que descreve o episódio da seguinte maneira em seu diário então ali nesse episódio essa parte que eu estou mostrando aqui é a parte então excerto do diário dela foi me mandado pela responsável da biblioteca em que a Cosima a mulher do Wagner conta que houve uma pequena desorganização no palco e que o Wagner ficou constrangido ficou chateado mas que a visita do imperador então do Brasil trouxe o bom humor de volta ao ambiente e também ao Wagner que estava um pouco chateado com tudo que estava acontecendo a valorização da música alemã pelo imperador influenciou o contexto musical brasileiro no século XIX a partir dos anos 1890 aproximadamente a música alemã passou a ocupar um lugar de destaque em detrimento das óperas italianas nessa conjuntura musical Machado de Assis é reconhecido e ovacionado por sua obra ficcional iniciada em 1870 com contos fluminenses entretanto antes disso ele já era reconhecido como poeta dramaturgo e crítico de produções musicais e dramáticas atividade que contribuiu para o seu reconhecimento na área das letras nos romances crônicas e contos de Machado de Assis óperas de língua alemã como Tristão Isolda Tannhäuser e Fidelio além de compositores como Mozart Beethoven e Wagner são frequentemente citados essas menções conferem verossimilhança aos textos e contribuem para sua interpretação proporcionando a eles novos sentidos e possibilidades de significação além disso revelam e enfatizam traços do caráter das personagens e apresentam o contexto sociocultural do Rio de Janeiro no século XIX a seguir serão apresentadas e discutidas algumas menções a óperas e a compositores de origem alemã e austríaca as quais expressam procedimentos estéticos anteriormente citados então uma das primeiras uma das menções que eu apresento aqui é a menção a Wagner em Dom Casmurro uma menção significativa a ópera de Wagner ocorre em Dom Casmurro uma ópera geral de Wagner que Machado de Assis admirava muito romance então Machadiano publicado em 1899 quando o narrador então descreve a lua de mel após seu casamento com Capitu então ele faz uma relação com uma ópera de Wagner na lua de mel música e texto são harmônicos visto que segundo o narrador o casal se achava no céu e não mais na terra a sensação do narrador junto à amada é tão prazerosa que ele nem mesmo consegue descrevê-la com palavras assemelhando-se esse deslumbramento a comoção frente a uma ópera de Wagner em que segundo o protagonista há um perfeito equilíbrio entre música e texto assim como há entre o casal vale lembrar que ao descrever a lua de mel Dom Casmurro recorda daquele momento vivido por sua versão mais jovem Bento Santiago apesar de estar distante daquela situação o narrador compara o deleite da ocasião com a fruição estética sugerida por uma ópera de Wagner nessa passagem ocorre um julgamento de valor das óperas Wagnerianas cuja qualidade estética que combina perfeitamente texto e música é capaz de encantar e prender os espectadores autor de várias composições Wagner eternizou-se devido à revolução estética com a qual opunha suas obras ao operismo simplista italiano sem se ater às novas estéticas vigentes como a disciplina sonora e a manutenção de um tom só Wagner conseguiu traduzir por meio de suas composições o impacto e a comoção dos sentimentos humanos a primeira peça no contexto então histórico a primeira peça Wagneriana executada no Rio de Janeiro foi Loi Grimm em 1883 seguida de Tannhäuser em 1892 a ópera Tristão e Isolda ela foi somente apresentada em 1910 então não o contexto de Machado de Assis mas mesmo que elas tenham sido apresentadas ela tenha sido apresentada mais tarde já se ouvia falar que no Brasil os periódicos apresentavam o sucesso e a repercussão dessas óperas na Europa então mesmo que não fossem apresentadas muitas peças de Wagner a fama de suas óperas chegou às terras brasileiras por meio dos periódicos como se pode constatar então no jornal do comércio numa nota publicada em 2 de novembro de 1891 o colunista dessa nota elogia a qualidade estética das obras de Wagner e reforça o encantamento que elas exercem sobre os espectadores em uma crônica publicada em 2 de outubro de 1892 também Machado de Assis enaltece a iniciativa do empresário do teatro lírico em trazer uma ópera de Wagner ao Brasil então ali nós temos uma citação de uma crônica do Machado Tarnhäuser e os bondes elétricos temos finalmente na terra essas grandes novidades o empresário do teatro lírico faz-nos um favor de dar a famosa ópera de Wagner enquanto a companhia de Botafogo tomou a peito transportar-nos mais depressa cairão de uma vez o burro e verde tudo depende das circunstâncias além de elogiar o empresário Machado de Assis pergunta se as óperas de verde e compositor italiano permanecerão por muito tempo nos teatros dessa forma o escritor fluminense faz alusão a nova estética operística proposta pelo compositor alemão a qual se diferencia da tradicional italiana que tal qual os burros que puxavam os bondes está fadada a desaparecer então um exemplo de uma ópera de Wagner também em Dom Casmurro também em Memorial de Ailes publicado em 1908 há menções a compositores alemães e austríacos que eu vou então apresentar agora Fidel e Tristão nós temos claramente inspiração na ópera de Beethoven e Wagner Nem Memorial de Ailes Fidelia a viúva de Roronha e Tristão o médico formado na Europa que volta ao Brasil são personagens importantes no diário do conselheiro Ailes pois o casal se constitui frequentemente em objeto de considerações e curiosidades do diplomata aposentado o texto ficcional faz uma clara relação do nome Fidelia com a ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven compositor nascido na Alemanha em 1770 e que viveu maior parte da sua vida na Áustria já o nome Tristão embora não seja diretamente associado à ópera Tristão e Isolda de Wagner pode ser relacionado a ela pelas remissões ao compositor alemão cujas obras faziam sucesso no final do século XIX O nome Fidelia se relaciona à ópera Fidelio cuja protagonista Leonor se disfarça de homem assumindo a identidade de Fidelio para ajudar seu marido que fora preso justamente A peça é conhecida por representar a ética e fidelidade de Leonor como esposa que consegue devido a sua coragem salvar o marido da prisão e da morte O conselheiro Aires na obra não acredita que a família de Fidelia originária da Paraíba do Sul possa ter se inspirado na ópera para escolher o nome da menina pois presume que as pessoas do interior não têm contato com esse tipo de espetáculo capaz de lhe sugerir nomes para familiares A observação do narrador entretanto chama a atenção para os vínculos que ela estabelece remetendo a escolha do autor que transforma os nomes das personagens em elos com o campo artístico e com as significações que ele pode traduzir Esse procedimento entrega-se à autorreferencialidade obrigando o leitor a refletir sobre a escolha do nome da personagem Embora não tenha notícias de uma representação do Brasil Notas sobre a ópera Fidelio eram divulgadas no Jornal do Comércio como a de fevereiro de 1896 Sim, estou terminando A primeira nota em que a nota trata da reaparição dessa ópera Fidelio em Bruxelas na Bélgica e comenta que essa é uma nova versão da obra-prima do clássico alemão e que faz muito sucesso Então as duas notas aqui elas remetem a esse sucesso da ópera da ópera Fidelio de Beethoven O nome Tristão pode ser relacionado à ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner representada no Rio de Janeiro em 1910 apesar de essa relação não estar explícita Ela pode ser inferida por meio da admiração que Machado de Assis tinha por Wagner Mesmo que os nomes dos protagonistas sejam de óperas diferentes podem ser estabelecidos alguns paralelos entre as duas obras em memorial de Aires Fidelio assim como Leonor da ópera é uma esposa devotada ao marido falecido não estando de início disposta a casar com ninguém em respeito à memória dele Passados os primeiros embaraços Fidelio assume seus sentimentos por Tristão e ambos se casam na igreja da matriz viajando depois para a Europa Além de nomes relacionados a óperas consagradas Tristão e Fidelio dominam a técnica musical uma vez que demonstram um bom desempenho ao piano Tristão afilhado do casal Aguiar logo que chega ao Rio dá demonstrações de habilidade tocando Mozart também considerado por Machado de Assis em uma crônica um mestre na música clássica o rapaz o Tristão também conhece as partituras das óperas e ele executa um trecho de Tannhäuser Fidelia à medida em que ela se envolve com Tristão retoma interesse pela música e ambos tocam juntos aos poucos a expressividade e a empolgação ao piano por parte de Fidelia vai aumentando então Fidelia nesse sentido abandona sua ópera de viúva e toca com o Cristão uma nova ópera que se concretiza com o casamento e com a viagem à Europa A Iris que no início da narrativa nutria pretensões amorosas em relação a Fidelia não pode concorrer com o Cristão uma vez que não domina a técnica musical embora admita certa inclinação para a música como esse trecho expõe no entanto a falta de domínio da técnica musical coloca o conselheiro na condição de espectador a viver o que ouve dos outros assim como as demais personagens que contemplam a felicidade do casal mas não podem participar dela uma vez que os recém-casados partem para outro continente sobre essa perspectiva em memorial de Aires Machado de Assis desafia o leitor a fazer relações entre o texto ficcional e composição e composições musicais que sempre oferecem mais um sentido a ser apreendido como exemplos de intertextualidade o escritor demonstra que uma obra pode ser construída a partir de outras o mínimo detalhe pode ser a chave para levar o leitor à expansão dos caminhos da interpretação este diante do exposto esse trabalho assume uma perspectiva intercultural uma vez que discute a influência europeia na formação dos aspectos estéticos da literatura brasileira além de revelar a importância de Machado de Assis como apreciador divulgador intérprete e crítico cultural de seu tempo então muito obrigada por lá atenção o meu e-mail aqui está à disposição acho que não ultrapassei o tempo não é Letícia então agora nós passaremos as perguntas agradeço a todos pelas apresentações foi uma tarde de compartilhamento significativos compartilhamentos muito ricos e então agora poderemos aprofundar quem tem quem começa ou Mariluz Oi professora boa tarde eu tenho uma pergunta justamente para a senhora eu vi que em Dom Casmurro há uma grande incidência então desses autores desses compositores de música alemã e tudo e eu queria já que a minha obra de estudo que você me dissesse se você acha que pelo fato da temática da obra ou que outra questão pode levar com que tenha mais incidência desses autores em alguns capítulos e tudo do romance se a senhora acha que tem algum motivo dele colocar tanto se houve um desenvolvimento dele ir inserindo nessas citações essas alusões ou enfim eu queria que você comentasse um pouco sobre isso por favor certamente essa inserção das alusões das menções elas tem correlação com o andamento da do romance da 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 história e elas vão contribuindo para que o leitor consiga compreender então esses vazios que você coloca de uma forma gradual para que essas descobertas esses implícitos elas sejam construídos aos poucos a partir das pistas que ele provoca que ele propõe acredito que seja de uma forma intencional e de maneira gradativa para que se chegue ao final justamente com essas dúvidas com essas com esse preenchimento dessas lacunas de uma maneira intencional não de uma vez só mas que isso seja realmente uma construção pelo leitor para que se chegue então a essa essa dúvida que não acaba para que ela seja sempre explorada e aprofundada Só complementando desculpa desculpa isso é muito interessante porque há um capítulo intitulado a ópera né e a gente pode perceber que vai em um crescente dessas opções e quando eu penso em leitor performático eu penso justamente nesse leitor que ao se deparar com uma uma citação uma alusão a alguma ópera né alguma obra assim ele vai atrás para investigar de onde é quando surgiu por que está ali né então achei que a sua comunicação acaba complementando muito do que eu apresento né são várias menções a ópera o capítulo da ópera também eu explorei ele é um capítulo né que é denso também que tem várias contribuições para a questão da teatralidade para a questão da encenação dos personagens né mas também junto a essas menções então depois tem as menções a teatralidade né as tragédias como o Telo né a Fausto também então assim são várias construções que levam a esse caminho né dessa interpretação desse preenchimento de lacunas e é denso esse caminho né é um caminho que estabelece várias relações entre si né que que fazem com que o leitor um leitor né performe como você né coloca o termo né ele ele precisa ser muito ativo muito eficiente na sua leitura assim como você colocou né então não sei o que você pretende explorar né são muitas essas menções né mas é um caminho que você vai ter que fazer algumas escolhas você vai ter que fazer algumas escolhas porque realmente são são várias menções eu me ativo em a questão da cultura musical e dramática mas tem outras ainda né outros desafios ao leitor que precisam ser desvendados né como eu disse você também vai ter que fazer um recorte disso eu acho que né são muitas dessas dessas menções e enfim a gente tem que fazer escolhas desculpe juraci ver o microfone a gente desliga depois esquece de ligar eu queria reforçar o que a Débora trouxe Mariluz porque a Débora fez um estudo exatamente sobre a presença da ópera em Dom Casmurro da mesma forma eu também enveredei por essa linha mostrando mostrando como há uma encenação que aí está e o narrador sustenta essa encenação a partir da concepção de que a vida é uma ópera e que ele próprio fez parte de uma peça né mas a gente quando analisa com cuidado o texto percebe que ele não é apenas um dos atores mas ele também é aquele que dirige a exposição da ópera daí a desconfiança que nós temos que ter em relação ao Dom Casmurro como tu estás explicando essa obra eu sugiro esse aqui o Circuito das Memórias que é o livro meu tem a segunda edição de 2009 que foi considerada uma das dez melhores obras sobre Machado de Assis e eu trato da questão da enunciação em Dom Casmurro e também quero mencionar o trabalho do professor Paul Dixon que é The Retired Dream que é também sobre Dom Casmurro além disso há um outro um volume que foi organizado por mim que é da editora da PUC de Porto Alegre que se chama Nos Labirintos de Dom Casmurro que são ensaios escritos por vários estudiosos da obra de Machado de Assis e que vale a pena tu retomares que acho que traz essa concepção da enunciação de uma forma bastante enfática né agora eu queria parabenizar a escolha do tratamento da enunciação e dessa concepção de leitor performático que está particularmente em Iser e a ideia do Iser está também em Paul Ricoeur quando ele trata da questão da mímese da mímese um, dois e três eu acho que é uma forma muito rica de se lidar com o texto literário mas eu não queria ficar apenas na observação do trabalho da Mariluz eu também quero destacar aqui o trabalho do Felipe bastante complexo aquilo que tu expões e realmente essa passagem entre o pensamento interior e a forma de dar-lhe forma eu falo forma ou concretingidade é uma habilidade que o Machado tem mas ao mesmo tempo de novo se desdobra na análise do próprio processo de execução artística não é simplesmente depreender o significado mas é entender em que medida essa criação resulta da reflexão crítica ou da reflexão poética do próprio escritor não sei se concordas comigo se depreendi adequadamente a tua comunicação é isso sim a ideia a ideia é um pouco fugir a um cacoete que sempre tem na crítica do Isabel Jacó o romance é alegórico então o que nós vamos fazer nós vamos interpretar as alegorias nós vamos desvendar as alegorias então o que cada alegoria significa quando na verdade a significação propriamente da alegoria ela é transparente ou seja que um irmão é republicano e o outro é monarquista não há o que se discutir o que torna a questão complexa é exatamente esse salto ou seja exatamente o fato de que a alegoria não é simplesmente um procedimento que ele está usando para representar alguma coisa que já seria um grande feito a alegoria é um objeto que ele está representando esse passinho para trás que ele dá como nesses trechinhos em que ele em que ele desvenda o pensamento do personagem esse passo para trás que ele dá transforma o próprio processo da representação em objeto da representação e isso faz com que a discussão sobre o que as alegorias representam seja uma discussão que não leva a nada porque elas vão representar elas são óbvias e ao mesmo tempo elas são tão óbvias elas são tão transparentes que elas não nos dizem nada e a ideia é um pouco essa esse trabalho é parte vamos dizer assim da tentativa de tentar olhar essa questão da alegoria no detalhe do romance o trabalho que eu apresentei no passado ele era um trabalho mais geral em que eu tentava apresentar uma hipótese então o trabalho desse ano é uma tentativa de ir numa minúcia e eu estou tentando ir atrás dessas muitas minúcias que tem no romance para poder literalmente mapeá-las mapear essas minúcias para entender até que ponto o Machado vai nesse jogo que ele vai fazendo Felipe Felipe certamente tu conheces aquele estudo do Afonso de Romano Santana sobre Saúl em que ele acena para essa possibilidade que tu exploras mas ele não chega a aprofundar então realmente eu acho que também é um ponto de partida mas não é o teu ponto de partida ele chega em um determinado ponto eu também queria destacar a leitura que faz o William William quando a gente quando a gente é leitor de Machado e quando a gente persegue as referências intertextuais que é um trabalho que tenho venho fazendo há muitos anos a gente se dá conta do quanto se lia no século XIX claro que a gente tem que guardar a proporção entre o número de habitantes o número de leitores mas se nós considerarmos isso a literatura realmente tem um lugar extremamente importante a arte em geral tem um lugar importante e sobretudo ela é uma forma de status social então a valorização do texto do texto literário das outras artes está muito presente em Machado porque exatamente há nisso uma relação de verossimilhança com a sociedade representada mas há também todos aqueles implícitos que a Mariluz aponta e que precisam de um trabalho hermenêutico ou seja um trabalho de desvendamento das significações aí eu quero te dizer que eu esperava que tu trouxesses Manon Lescaut porque tu não poderias mencionar as leituras em Helena sem citar Manon Lescaut né e depois também porque Salvador tem um único livro somente ele tem somente Otelo né o livro da traição então isso também traz muitas sugestões sobre essa personagem como visualizá-la também que não é aquela aquela camada só da inocência que aparece né então todas essas nuances assim eu acho que elas enriquecem muito a obra de Machado da mesma forma Débora nos trazendo a relação entre a música alemã e austríaca mas Débora confesso que eu fiquei devendo a diferença entre música alemã e música austríaca nessa época não tinha é verdade não tinha uma preparação tão rígida né ainda não era formação dos estados como a gente tem hoje né eu repensei isso também quando eu estava retomando o trabalho e agora eu quero ver como eu vou defender isso lá na na Áustria né enfim mas era muito próximo tudo então quando eu falo em Beethoven Beethoven viveu desde os 21 em Viena então na verdade acho que eu devia ter usado o termo música em língua alemã eu não sei ainda muito bem como definir isso né ou de cultura germânica eu não sei muito bem vamos ver que sugestões eu recebo talvez lá na Áustria em relação a isso mas eu percebi que faltou sim a questão da música austríaca propriamente dita de certa forma Mozart aparece né de maneira muito não explorei mas ele mas Machado de Assis nas crônicas fala um pouquinho do Mozart mas não tanto quanto de Wagner ou Beethoven então a preferência dele é então não é tanto para o Mozart mas enfim também essa é uma questão que eu vou ter que repensar para essa apresentação que eu vou fazer lá né como eu vou definir isso mas é uma verdade muito próxima sim sim eu fico lembrando do do conto do Machado de Assis aquele do do Pestana um homem célebre né e se tu olhar todos os compositores que são citados em um homem célebre eles eles estão presentes na reprodução da estatuária da ópera de Viena eu acho que era um um belo link para tu fazer então quando ele menciona todos aqueles compositores que tem sobre o piano parece que ele está que ele tem notícia do que de como é a ópera de Viena e é uma das coisas assim que me impressiona muito essa atualidade do Machado ele era um grande leitor de jornais tudo que falava no exterior ele ficava sabendo né mas eu eu da minha parte não queria deixar encerrar a sessão sem de novo agradecer a todos vocês e dizer que é sempre uma rica oportunidade de aprendizagem a gente ouvir a cada um com seu ponto de vista com suas interpretações e suas análises e espero que vocês possam participar das outras sessões ou assistir depois né já que nós temos um passe de exposição simultânea né e também se alguém tiver perguntas eu acho que eu tomei conta do espaço foi muito bom ouvir a todos vocês né fiz várias anotações aqui foi realmente muito interessante obrigada pela tarde então gente muito obrigada bom vê-los a gente volta a se encontrar por aí tá tchau até mais é tchau obrigada tu vai parar tchau tchau